Existe uma máxima no Brasil de que você ganha dinheiro fácil, sendo que para você passar em um concurso você está se fudendo. E aí efetivamente para ganhar dinheiro, vocês querem dinheiro rápido demais, o dinheiro não volta rápido demais. E esse negócio da frase dos melhores investimentos é uma furada. Investimento é longo prazo. Dinheiro é lá para longo prazo. É para frente. É dinheiro é para frente. Só que depois que a gente... No meu caso, né? Quando eu aprendi isso, ainda bem que eu aprendi, né? Porque ruim é quando você não aprende. A gente até estava num papo aqui antes nos bastidores, né? Falando sobre isso. Porra, e é o que você estava falando. Ganha 10, guarda 2. Que na verdade não é nem ganha 10, guarda 2. Ganha 20. Falando em casal, quando a gente fala em casal, porra, não é 10, é 20. Você tirar 4, porra, você vive com 16 tranquilo, viaja, faz o que quer e tem 4 lá guardando. Quando você olhar no final de 25 anos, esses 4 viraram mais de 5 milhões. Não, cara. Quanto mais você aguenta guardar, mais você vai ter uma rentabilidade foda. Ó, eu guardo... Galera, eu guardi ele desde 2016, quando eu entrei no Departamento Penitenciário Federal, né? As histórias são das mais engraçadas. Eu era chamado de tudo. Eu fui chamado de pão duro, né? Hoje eu só vejo o pessoal perguntar assim, ah, o Evandro é milionário. Ah, o Evandro é arrogante, porque tem o carro dele. O Evandro é isso, o Evandro é aquilo. Mano, mas não muda as histórias. A gente dá na penitenciária, eu tinha o apelido de quê? Mão de vaca. Mão de vaca, pão duro. Mano, eu levava uma armita. Comprava o que dava. Meu carro, eu comprei meu carro, eu dei quase o dinheiro inteiro dele, que eu juntei lá na penitenciária, que não tinha nada. Eu dividi em 12, e não paguei juros, né? Na época eu comprei um Astra 2001, fiquei com o carro um tempão, e eu ia juntando dinheiro para trocar de carro. Morei de aluguel, e eu sempre juntei dinheiro. Ter dinheiro rápido, é a mesma coisa que eu quero passar no concurso rápido. As coisas boas não acontecem rápido demais. Pô, ó, vamos lá, dá para mudar de galho ou não dá? Ó, o cara vai para a PM, quanto ganha a PM? Aqui, 4,5. Vai viver com 4,5. Aí sai da PM, vai para a Polícia Federal? 12. Faz uma faculdade de Direito, vai para delegados, bons delegados aí. 20 pau. 20 pau. O Anes ganha 24. 24, é. 24 pau. Tá, não está satisfeito, está formando Direito, vale prática jurídica, quando ganha o juiz? Ih, o juiz vai... Ele ganha... Já ganha uns 35 ali na entrada. Mais uns auxílios, né? E tem os auxílios que faz o cara chegar a mais de 50. Agora, eu conheço um monte de juiz... Alguns auxílios ali... Que não entram no teto, né? Eles são além do teto, vai juntando, vai juntando. Auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio transporte. Quando junta, deu... Dá um dinheiro bom. E, ó, vou dizer um negócio para vocês. Esse negócio de dinheiro, ainda mais para quem quer fazer polícia, ainda mais na área policial, é um papo extremamente importante. É o seguinte... Você conhece a teoria da corrupção, né? Sim, sim. Teoria da corrupção, galera. Oportunidade e necessidade. Oportunidade e necessidade. Se o cara tem dinheiro guardado e aparece uma oportunidade, ele não vai se meter nisso. Mas se ele está endividado, está tudo enroscado, a probabilidade dele entrar numa corrupção por necessidade é muito grande. E, assim, cara, não está satisfeito com o que você está ganhando, faz renda extra. Ó, vou dar um exemplo. A própria polícia rodoviária federal aí está rezebrando com os meninos que estão dando aula. Os meninos fizeram certinho. Entraram pelo sindicato com uma ação para ter o direito de dar aula. Não foi isso? Sim. Os meninos tiram o plantão dele de 24, nos três dias de folga, o que ele vai fazer? Vai se drogar, se prostituir, vai ficar dormindo? Na verdade, os órgãos não podem ter controle do cara quando o cara tem que ficar em casa e deveriam incentivar. Até porque, daqui a pouco, está com o servidor aí depressivo. Agora, o cara ganha já 10, 11, arruma um emprego privado, o cara, ou abre o negócio, o cara dobra o salário dele. Dobre. Rafael. Rafael é vereador, professor, professor, e PRF. E PRF. O Rafaelzinho, a esposa dele é que toca o superação. e falar nisso, a galera tem dúvida, né? Servidor pode sim ter empresa, tá? Só não pode ser só sugerente e o administrador. Edson, exatamente. Eu, por exemplo, quando eu fiz minha empresa, eu ainda era servidor. Eu sou sócio com minha mãe, mas minha mãe é, tipo, ela é administradora porque eu não podia, à época, ser o administrador da empresa. E é tranquilo, não tem nenhum problema. Então, Obrigado.